A medida que a pessoa fica mais velha e amadurece, vai se distanciando dos pais e do ambiente em que nasceu e foi criada. Em vez de começar a buscar um rumo para sua vida e perseguir suas próprias metas de vida, num caminho de vida diferente daquele dos pais. Durante esse tempo, a pessoa já não precisa dos pais, mas sim de um parceiro com quem possa passar a vida, um cônjuge, outra pessoa com a qual seu destino esteja intimamente entrelaçado. Assim, o primeiro acontecimento importante que enfrentamos após a independência é o casamento, a quarta conjuntura que devemos atravessar. 1. Não se tem escolha quanto ao casamento O casamento é um acontecimento crucial na vida de qualquer pessoa. É um momento em que ela realmente passa a assumir diversos tipos de responsabilidades. Começa gradativamente a cumprir missões de diversos tipos. As pessoas alimentam muitas ilusões sobre o casamento antes de experimentá-lo por si mesmas. E todas essas ilusões são belas. As mulheres imaginam que sua cara-metade será o príncipe encantado. Os homens imaginam que se casarão com Branca de Neve. Estas fantasias mostram que toda pessoa tem certas exigências para o casamento, seu próprio conjunto de demandas e padrões. Mesmo que nesta era de maldade as pessoas sejam bombardeadas constantemente com mensagens distorcidas sobre o casamento, que criam ainda mais exigências e lhes dão toda a espécie de bagagem e atitudes estranhas, qualquer pessoa com experiência matrimonial sabe que, não importa como a gente o entenda ou qual seja a atitude quanto a ele, casamento não é questão de escolha individual. A gente se depara com muitas pessoas na vida, mas ninguém sabe quem se tornará seu parceiro no casamento. Embora todo mundo tenha suas ideias e atitudes pessoais a respeito do tema do casamento, ninguém pode prever quem acabará por se tornar sua verdadeira cara-metade. E as próprias noções de cada um valem pouco. Após conhecer uma pessoa de seu agrado, você pode ir procurá-la, porém, não é você quem decide se ela está interessada em você, se pode se tornar sua parceira. O objeto de seus afetos não necessariamente é a pessoa com a qual você poderá compartilhar a vida. Enquanto isso, alguém que você nunca esperou entra para sua vida sem fazer alarde e torna-se seu parceiro. Torna-se o elemento mais importante no seu destino, sua cara-metade. A quem seu destino está inestricavelmente ligado. E por isso, mesmo havendo milhões de casamentos no mundo, todos são diferentes. Quantos casamentos são insatisfatórios? Quantos são felizes? Quantos se estendem de leste a oeste? Quantos de norte a sul? Quantos são combinações perfeitas? Quantos são de igual classe social? Quantos são felizes e harmoniosos? Quantos penosos e tristes? Quantos são motivo de inveja de outrem? Quantos são mal compreendidos e alvo de desaprovação? Quantos transbordam de alegria? Quantos são um mar de lágrimas e causam desespero? Nessa miríade de casamentos, os seres humanos mostram lealdade e compromisso perpétuo com a união, ou amor, ligação e inseparabilidade, ou resignação e incompreensão, ou traição, até ódio. Quer o casamento em si traga felicidade ou dor, a missão de todo mundo nele é pré-determinada pelo Criador, e não há de mudar. Todo mundo deve cumpri-la, e o destino individual por trás de cada casamento é inalterável, pois foi determinado com muita antecipação pelo Criador. 2. O casamento nasce dos destinos de dois parceiros. O casamento é uma conjuntura importante na vida de uma pessoa. É o produto do destino de uma pessoa, um elo crucial no destino. Não se baseia na avolição nem nas preferências individuais de ninguém, nem é influenciado por quaisquer fatores externos, mas é completamente determinado pelos destinos das duas partes, pelos arranjos e pré-determinações do Criador com relação aos destinos do casal. Aparentemente, o propósito do matrimônio é a continuidade da raça humana. Mas, na verdade, o casamento é apenas um ritual pelo qual a pessoa passa durante o processo de cumprir a sua missão. Os papéis que as pessoas desempenham no casamento não são somente aqueles relacionados à criação da seguinte geração, mas também os diversos papéis assumidos e as missões que devem ser cumpridas enquanto se mantém o casamento. Como o nascimento de uma pessoa influencia a mudança das pessoas, dos eventos e das coisas que a rodeiam, seu casamento também os afetará, inevitavelmente, e, ademais, os transformará de várias maneiras diferentes. Ao tornar-se independente, a pessoa inicia sua própria jornada na vida, que a leva passo a passo para as pessoas, os eventos e as coisas relacionadas a seu casamento. Ao mesmo tempo, a outra pessoa que constituirá esse casamento está se aproximando, passo a passo, dessas mesmas pessoas, eventos e coisas. Sob a soberania do Criador, duas pessoas não relacionadas que compartilham um destino relacionado gradualmente entram num casamento e se tornam, milagrosamente, uma família, dois gafanhotos agarrados à mesma corda. Então, quando alguém entra para um casamento, sua jornada na vida influenciará e tocará a sua cara metade e, da mesma forma, a jornada na vida de seu parceiro influenciará e tocará seu destino na vida. Em outras palavras, os destinos humanos estão interconectados e ninguém pode cumprir sua missão na vida nem desempenhar seu papel de maneira completamente independente de outros. O nascimento da gente tem relação com uma enorme cadeia de relacionamentos. Crescer também envolve uma complexa cadeia de relacionamentos e, de modo similar, um casamento inevitavelmente existe e se sustenta numa rede vasta e complexa de ligações humanas, envolvendo todos os membros e influenciando o destino de todos os que fazem parte dela. Um casamento não é o produto das famílias de ambos os membros, das circunstâncias em que eles crescem, de suas aparências, de suas idades, suas qualidades, seus talentos ou quaisquer outros fatores. Antes, ele resulta de uma missão compartilhada e um destino relacionado. Essa é a origem do casamento, um produto do destino humano orquestrado e arranjado pelo Criador.